Música Fala aí povo bonito, aqui é o Malana0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo, estamos aqui para provar para todos os homens barra mulheres barra que não acreditam que mulheres podem sim manjar e entender de futebol Né meu povo, eu consigo jogar um pouquinho, mas não é lá essas coisas e por isso que eu estou aqui hoje no Playstation 3 Para provar aqui no FIFA 14 que mulher entende de futebol e consegue até jogar no videogame Eu jogava de verdade, mas aí eu ferrei o joelho e aí... aí... aí doeu Bom, esse vídeo também vai servir para testar essa coisinha aqui ó, não sei se vocês estão conseguindo ver Que é o microfone de lapela, mas por via das ruas também estou gravando com... aqui ó, não sei se dá para ver também Estou gravando com outro microfone de costume que vocês estão acostumados no canal Mas é só para testar a qualidade deles diretamente na câmera, né? Mas aí eu vou depois... ou melhor, eu vou deixar para vocês o áudio nesse momento do microfone normal dos vídeos Aí ó, que bonito, esse áudio é bonito E agora eu vou deixar para vocês o áudio do microfone de lapela E vocês me digam se o áudio está bom, está bacana, se eventualmente um papo privado pode ter esse som, né? O que vocês acharam? Certo? Agora eu vou deixar o que está melhor que eu não sei qual que é ainda Né? Então meu povo, eu decidi simplesmente vir aqui e fazer um Corinthians vs Chelsea Porque para quem não sabe, eu sou corintiana, desculpa a sociedade, eu falo meu time sem problema nenhum E que esse foi a final do Mundial de 2000 e... 2012 2012 Que foi Corinthians vs Chelsea, o Corinthians ganhou de 1 a 0 com gol, o Stur Guerreiro E aí a gente vai fazer aqui uma pequena partida para mostrar para vocês Que é que assim eu entendo de futebol e eu não lembro nem dessa escalação, cara Pelo amor de Deus, faz tanto tempo que eu não acompanho futebol que eu não sei nem mais a escalação do meu time Né? E... o que que é isso, cara? O que que é para fazer? Eu não quero fazer isso não Eu não quero fazer isso não, moço É controle de bola? Passei! Não sei o que que é isso não Eita porra, eita porcaria Olha, eu estou quebrando tudo aqui, eu não sei o que que é isso não Mas tudo bem, vamos jogar, né? Vamos jogar aqui, meu povo E... e seguinte, outra coisa que eu queria abordar nesse vídeo também É porque há uns tempos atrás no Twitter, quando rolou aquele lance do Fluminense não ser rebaixado E a portuguesa ser rebaixada no lugar dele Eu comentei sobre isso no meu... no meu Twitter E aí veio gente falando pra mim que eu não poderia comentar sobre isso Por causa que mulher não deve se meter em futebol Olha que... Tô tos, né? Amigo, parabéns, você é um zênio e seu pai tá orgulhoso de você nesse momento Foi... foi... foi extremamente ridículo Ah... não quer dizer só porque eu sou mulher que eu não posso opinar de futebol Que eu não posso entender de futebol Que... que eu não posso jogar futebol Porque, cara, eu vou falar pra você Tem muita mina aí que joga mais que homem Entende muito mais que homem O que você tem no meio das pernas não define o seu nível de sabedoria de nada Gente, eu não... Olha, eu tava falando... tava falando no modo discurso bonito aqui, né? E aí, ó, já tô sendo atacada pelo Chelsea Porque uma coisa que eu não sei fazer Desde o Win 11-10 É definitivamente marcar E essa é a segunda partida que eu tô jogando aqui no FIFA FIFA 14, né? Pra falar Que... que... que tipo, cara A primeira partida eu estranho loucamente E os comandos são totalmente diferentes dos jogos de futebol que eu tava acostumada a jogar E... nossa... e... 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 muito estranho Por exemplo Ah... no... 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 no FIFA 10 Eu acho Que... que eu jogava ainda Ah... eu... eu... eu corria no L1 E aqui eu... no R1 E aqui eu corro no R2 E isso acabou sendo impedimento Eu vou explicar pra vocês o conceito de impedimento, ó Impedimento é quando o atacante Ou seja, qualquer outro jogador Tem... somente à frente dele O goleiro Ou seja, pra... pra ser um lance válido Ele tem que tá... ele tem que ter pelo menos mais um... mais um zagueiro Ou qualquer outro jogador na frente dele Ele não pode sair cara a cara com o goleiro Se... caso ele saia cara a cara com o goleiro Na hora do passe É impedido E que carrinho lindo, meu Deus do céu Gente... sou profissa aqui na... aqui o Totózinho E o time do Chelsea é o time que marca muito bem E eu não sei driblar Eu tô achando que isso aqui é... é Fifth Street Que eu estou jogando os analógicos para todo qualquer lado Na tentativa de driblar aqui Romarino Ah... Ralf Ah... eu não consigo ler os nomes que estão lá Ibson, gente O Ibson... o Ibson tá no Corinthians ainda Acho que ele saiu, né Mas tudo bem Ah... eu... cara Eu não consigo nem tocar nesse aqui, mano Faz muito tempo que eu não jogo isso, cara E uma coisa aqui, ó Eu não sei fazer Eu não sei marcar Eu não sei... eu vou tomar gol Filha da puta Ui! Jesus! Jesus! Sai! Sai de mim! Sai de mim! Boa! Boa! Consegui! 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 Olha lá, ó O gol, ó Ali, ó Tá vendo? O gol ali no cantinho O gol Eu disse que é o gol É as traves Mas tudo bem Ah... E eu... Uma coisa que eu nunca soube... Olha aí, ó Eu passo direto, cara Eu nunca soube marcar Definitivamente Ah... Em nenhum jogo de futebol na minha vida Desde o Win 11 Nunca... PES Eu nunca curti PES Mas quando eu tentei jogar PES também Eu não sabia marcar lá Eu perco bola muito fácil E uma coisa que eu também queria propor pra vocês É que o seguinte A série de Far Cry Eu não sei quando vai esse vídeo no ar Tá acabando Ou já acabou E eu preciso substituir a série de Far Cry Por outro jogo E eu queria muito que fosse FIFA Porque FIFA é muito... Eu gosto bastante de jogos de futebol Gosto mesmo E o FIFA tem um modo muito legal Que é o modo carreira Que... Pelo menos no FIFA 10 Eu posso estar falando merda Eu não joguei o FIFA 14 ainda É a segunda parte que eu tô jogando Que tem... Você pode criar o seu próprio jogador E ir jogando e tal Pelo amor de Deus Tá vendo, cara? Eu sou muito ruim Eu fujo da bola Eu fujo da bola quando eu tô marcando, cara Meu Deus do céu O melhor de tudo do FIFA Eu cheguei pro gol Eu queria cruzar aqui ao quadrado O melhor de tudo do FIFA Eu acho que é a ambientação da torcida, cara É muito, 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 muito bacana mesmo Eu já fui em estádio E é alucinante E a ambientação que eles põem É muito bacana também Então, voltando ao assunto Eu podia ter saído correndo pela lateral, né? Fila da poleça Fila da poleça Eu falei que ia aprovar Ui! Ui! Vou chutar Vou chutar Porque o amigo ali ia estar impedido aí, ó Bateu nele Impedimento Quer ver? Porque contou como passe Eu falei Viu, gente? Eu entendo da... Da teoria da bagaça, cara Eu entendo Eu compreendo Eu só... Retirando Ia bater pro gol Mas... Tinha um imbecil na frente Então Eu queria saber de vocês Se vocês acham que seria bacana A série de FIFA Seja no modo carreira Com um jogador solo Ou seja também No... Ai! Opa! Opa! Eita neném Vamos, vamos, vamos Ai! Corre, meu filho Corre, guerreiro Você que fez o gol do Chelsea Tá escrito nas estrelas Tá escrito nas estrelas Quase Esqueci que eu tinha que mirar aqui assim, ó Botar pro ladinho Mas digam aí pra mim Se vocês acham Se vocês gostariam de uma série Meu Deus Eu quero sair Olha só Olha o toquezinho De categoria Esse aqui não é o que corre O que corre é o R2, Malena Lembre disso Pro resto da sua vida Putz Ui, cagada Ui 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 Meu Deus, tá escorregando Vou bater pro gol Meu Deus, tá escorregando Analógico, cara Eu tô suando Eu tô suando É muita emoção É muita emoção Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Calma aí, cara E sabe um negócio O que eu acho que Deveria insistir Investir, na verdade Nos Fifas Que não tem, cara É futebol feminino Não fazer um Fifa Exclusivamente pra eles Porque eu acho que também Não iria vender Mas colocar, sei lá No Ineleven E no... Tomei gol Olha que boa chance Vai pro gol Pegou no goleirão E entrou Não sei que ela bate Ô meu Deus Ô meu Deus Eu vou tomar outro gol Eu vou tomar outro gol Não Obrigado, goleiro Cássio Cássio, olha só O tamanho da criança Gente, gigante Esse menino Meu Deus do céu Eu não quero ver replay não, moço Eu quero sair do replay Obrigado Né Agora eu tô aqui na expectativa De não tomar mais gol Vai acabar o primeiro tempo Já saí na desvantagem Trouxe Você achou que ia ser assim, mano Você achou que ia ser assim Você achou que ia ser Tocou pra quem, meu filho? Tocou pra quem? Olha, saiu lateral Lateral, olha só Funcionou Olha a tática da criança, gente Mas tudo bem No segundo tempo Vou fazer algumas substituições Eu quero Quero Improve Meu time Vamos cruzar aqui Escantei, escantei, escantei Trouxe Pegou Passou Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Chuta pro gol Filha da polícia Chuta pro gol Chuta pro gol 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 do Ibson Critiquei tanto Essa filha da polícia Mas ele fez o gol Quem disse que eu Aí, ó Sai do zero Sai do zero Aí, ó Empatamos aqui Vamos virar Porque ozo, ozo Virar dá mais oço, ozo Assim, ó Lá, ó Viu lá Deu rebote Aí vem a criança Pei No cantinho Matando qualquer chance Os goleiros De pegar a bola Eu faço comentários Melhor que esses aí Que tão no jogo, gente Pelo amor de Deus, né Vamos contratar a Malena Pro FIFA 15 Vamos A gente apoia, né O carrinho é o quadrado Não posso esquecer Porque eu adoro dar carrinho E eu sempre dou carrinho certo Pior que é verdade Ali, ó Ali Toca, filha da mãe Toca, filha da mãe Toca lá embaixo Aí, por que baixo Isso 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 Chuta Pô, cara Seria pênalti aí, ó Sai, sai tocando Sai tocando Gente, eu tô sentindo Falta de uma personalidade No jogo Uma pessoa com cabelo Bacana Por isso que eu vou Colocar Romarinho No jogo Olha aqui, ó Danilo tá morrendo Vamos tirar o Pato Que eu não vi o Pato Tem uma vez no jogo O Guerreiro Ele já foi Então vamos trocar aqui Eu quero Pô, tem ninguém Botar no lugar do Anino Vamos jogar Três atacantes, cara Vamos colocar Três atacantes Nesse aqui Eu quero mudar O esquema tático Eu quero colocar 4, 3, 3 Aqui, ó 4, 3, 3 A gente vai jogar Aqui com três atacantes Nessa Jossanga Pronto Da hora, vida Pode fazer as substituições Aí Né Que agora Será que Será que eu salvei, mano? Pera aí Eu não sei se eu salvei Não Ah, salvei sim Bacana, bacana Então vamos lá Que é nóis, hein Agora o time vai ser mais agressivo Aqui jogando no 4, 3, 3 Que vai ser Zica da balada Né Porque agora Tudo ou nada Tudo ou nada A gente tem que ganhar Aqui, tem que representar No meu vídeo Porque afinal O vídeo é meu Quem tem que ganhar Sou eu Se os malucos não tem nada Que querem que vim ganhar No meu vídeo E agora A porcaria Fica louca Porque são três atacantes Agora nessa caramba Olha lá Olha lá Já tô sentindo a diferença Já tô sentindo a diferença Vou bater de fora da área Porque aí existe Nossa Tem que segurar o botão Quanto mais eu seguro o botão Mais forte eu bato E já tá acabando Vai dar 90 minutos Galera A gente tem que A gente tem que representar Aqui ó Falei que eu tava sentindo a diferença Aqui nos coleguinhas Né Vamos lá Vamos lá Nossa Dei carrinho no além Né A gente finge que ninguém viu isso A gente toca ali pra cima Aí a gente vai invadir um pouquinho a área A gente faz o cruzamento Fez o cruzamento Olha o gol Cadê o rebote Vindo de trás Cadê o rebote Vindo por trás Cadê a cara Cadê Eu tô sentindo falta Por quê Por quê Que bagulho Nojento Né Mas tudo bem Bacana 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 Vai baixo pro Romarino Não Não era assim moço É um pouquinho mais pra frente Cacete Boa Boa Toca Tocamos Boa galera Tocamos aqui Tocou lá pra baixo E agora A gente agora a gente invade assim ó Pelo meio Pelo meio Pelo meio Vamos bater pro gol Bate pro gol Filha da polis Eu tenho que Eu tenho que mandar ele finalizar um pouco antes Que eu tô chegando muito na área E aí não tô Não tô sendo efetiva Tô sentindo que agora vai Tô sentindo que agora vai Agora vai Agora vai Tem duas opções Não tem mais Bate pro gol Filha da polis Ai mano Tá escorregando meu dedo gente É isso que tá me atrapalhando aqui Entendeu Tá escorregando o dedo aqui Ó Ó Vamos Vamos pelo ladinho Vamos tentar o cruzamento Não tem ninguém dentro da área A gente corta Cruza aqui E De cabeça Pra nada Ó Mas se eu tô sendo mais ofensiva Ganhei esse jogo Devia ter critério de desempate Pra aquele que foi mais ofensivo Será que tem pênaltis? Será que tem pênaltis? Eu não sei se tem pênaltis Gente falta um minuto Falta uns 30 segundos Meu Deus Meu Deus Tirou daí Chuta essa porcaria Boa Boa Vai acabar Acabou Não acabou não Ai meu Deus Eu preciso pegar essa bola Preciso Ih chutei pra lateral Complicado Tá difícil Tá difícil Olha O professor tá pedindo pra gente ser mais agressivo Né O Oscar Menino brasileiro tá indo embora Também não tava rendendo com as expectativas E aí a gente tem que correr pro resultado Pra ganhar os 3 pontos Né Você pode ver que Jogador de futebol dá sempre o mesmo discurso Cara Pelo amor de Deus Ah Boa 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 Vamos Vamos E prorrogação E nossa Tem todo um esquema ali agora Meu Deus Como é que eu bato pênalti Como é que eu bato pênalti O que que eu fiz Meu Deus Tá Calma Ó Eu posso me Posso me movimentar Porra gente Eu não sei brincar disso não Eu vou perder Eu devia ter do fogô de ouro Vou deixar um pouquinho assim Vamos ver 3, 2, 1 Vai Eu tenho problemas Eu não sei defender Como é que defende Pra cá moço Mano Mano Eu vou tentar trocar de lado Vamos deixar assim Você bater pênalti não Vamos lá Nossa Chutei muito forte Gente Eu não sei fazer isso Eu definitivamente não sei Fazer isso Né Tá um pouco complicado aqui Tô sentindo Chutou pra fora Eu tenho mais sonhos Ainda tenho chance de ganhar Tá vibrando o controle Eu não sei porque que o controle tá vibrando Acho que isso quer dizer que eu estou sendo pressionada Né Então vamos lá Eu quero Eu quero bater assim moço Vamos ver aqui assim Por que que o controle tá vibrando cacete Por que que o controle tá vibrando moço Pra lá moço Gol moço Tá eu aprendi Eu acho que eu tenho que mexer aqui pelo analógico Antes era tão mais fácil Era só ir pela setinha escolhendo Você queria bater Que aí ia Agora tem que ficar acertando no negócio Pra cá mano Pra cá mano Pula pra lá mano Nossa mano Como é que eu faço pra defender com o goleiro galera Eu não sei fazer isso não Perdi a porra do jogo Meu Deus do céu As coisas eram tão mais fáceis Antes era só você escolher o lugar e bater Agora você tem que acertar a setinha E tem que ficar batendo aqui assim Batendo a terra Eu não sei fazer isso não Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Que foi patrocinado pelo novo patrocinador do canal O pessoal da Guerreiros Games A nova parceira aí Que tá com a gente lá da lado em 2014 E eles estão com uma promoção imperdível de FIFA 14 Basta você clicar aqui embaixo na descrição Que vai tá aí o link pra você adquirir o seu FIFA 14 Certo? E para mostrar pra eles também os poderes dos bonitos Segue eles lá no Twitter Curta a página do Facebook deles E também se inscreve no canal deles Que eles postam conteúdos muito bacanas E o meu português tá uma bosta Falei um monte de coisa errada Pelo amor de Deus Desculpa Né senhor de misericórdia Mas se inscreve lá no canal deles Que eles postam conteúdo muito legal Estão entrevistando vários youtubers Inclusive eu Tem o Baixa Tem um monte de youtuber lá que tá sendo entrevistado Cara Dá uma olhada lá E bora se inscrever E comenta no último vídeo deles assim Vim pela Malena Sou bonito Certo? Bora mostrar o poder Da nossa galera pra eles Certo? Então meu amor A gente vai ficando por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se você quer uma série de FIFA 14 no canal Não se esqueça também É claro de comentar pedindo Certo? A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo da loeira E eu fui! E aí